Para quem quer a classificação aí, uma melhor classificação na Liga Nacional de Futsal, Bala Luiz. Olha só o Marechal chegando, a batida! Gol! Descantilho cobrado, a batida, golaço! Gol! Do Atlântico! É quem se apresenta, olha só a jogada! Gol! Gol do Marechal! Ele pensa, solta de lado, farinha, obina, sobra! Gol! Gol do Atlântico! Chape! Número 21 a dele! Bola no Farinha, ele levou para a direita, emendou para o gol, obina de novo! De novo, faria mais uma defesa na sobra!